Um M de maternidade, de mãe, de mulher e de mama foi criado em Viana do Castelo com o objetivo de assinalar o cinquentenário da maternidade, mas também de sensibilizar e alertar a comunidade para a prevenção do cancro da mama. O mês de outubro é de facto o mês da luta contra o cancro da mama, dia 19 é o dia mundial do cancro da mama e no dia 30 é o dia nacional. E nós de facto vamos ter também uma iniciativa no hospital, no USAM, relativamente ao cancro da mama, em que vamos fazer uma conferência em que os temas centrais vão ser a imagem da mulher, a amamentação após um cancro da mama e a gravidez no cancro da mama. Portanto, serão três temas que nós achamos que têm tudo a ver com a mulher e vamos tentar, portanto, levar, fazer uma conferência no dia 30 no hospital e vamos seguir fazer também um logo humano com um laço cor-de-rosa na entrada do hospital, em que vão colaborar aí, vão colaborar os, portanto, os trabalhadores do USAM vão estar a trabalhar, vão estar a fazer o laço. A iniciativa foi levada a cabo pelo USAM e contou com a participação dos alunos do IPDC. Fundamentalmente para nós era um M de maternidade, era um M de mãe, está incluído na maternidade, é um M de mulher e de mama, por causa da vez em que estamos e é também um M de minho e era por causa de ser um M de minho que nós estávamos a envolver a comunidade. Este ano, nós acumulamos o cinquentenário, que acho que cinquenta anos não se faz muitas vezes, muita coisa nós quisemos mostrar à comunidade, mostrar o que estamos, o que nós somos, o que já fizemos e apontar um pouquinho para o futuro, para o século XXI, o que nós gostaríamos de fazer. Até final do ano serão ainda realizadas várias atividades para acumular os cinquenta anos da maternidade do Hospital de Santa Luzia. Legenda Adriana Zanotto